Seja Digital começou a entrega dos kits de conversor e antena em Porto Velho e Candeias do Jamari. Pessoas que estão em programas sociais do governo, como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida ou Pronatec, têm direito a receber o kit de TV digital. No primeiro dia, a fila já era grande desde as primeiras horas do dia. O local de entrega foi nesta agência dos Correios em Porto Velho. Uma das beneficiárias é a vigilante Francisca, que está desempregada há mais de um ano e meio e não perdeu tempo, se inscreveu e acabou sendo uma das primeiras contempladas. Aqui, além de ganhar o equipamento, as pessoas também passam por um treinamento rápido de como fazer a instalação. Muitos até gravaram um passo a passo para não ter dificuldade na hora da instalação. É, é fácil. Até filmei também, né, para ver se vai instalar direitinho, mas é fácil sim. Agora é chegar em casa? Só instalar. A expectativa desta primeira semana é que 500 kits devem ser entregues para os beneficiários. A partir da semana que vem, esse número deve dobrar. E até agosto, quando o sinal analógico for desligado, a previsão é que 65 mil kits devam ser distribuídos nos municípios de Porto Velho e Candês do Jamari. Com o início da distribuição, de fato, né, os beneficiários que têm direito ao kit gratuito poderão, de fato, saber da informação que está acontecendo e agendar com maior rapidez e agendar com maior número de pessoas. A programação dos canais abertos de televisão será transmitida apenas pelo sinal digital. Para continuar assistindo aos programas, todas as residências vão precisar ter uma antena digital e um aparelho de televisão preparado para receber o sinal digital. E esse conversor chegou em boa hora. Muito feliz para ter ganhado esse kit aí, porque a gente, às vezes, não tem o dinheiro para comprar, né? Aí fica difícil. Lembra da dona Francisca? Nós fomos até a casa dela e levamos o nosso técnico para ajudar a instalar o equipamento. Apesar de ser fácil, o Zé Carlos foi dar essa mãozinha para ela. Antena montada, cabos no seu devido lugar e a expectativa de ver um sinal limpinho, porque o que ela assistia era assim. Pronto. SIC TV limpinha na tela. Gostei. Maravilhoso, ó. E o governo também, ainda bem que está colaborando aos poucos, devolvendo um pouco o dinheiro no nosso bolso, né? Pouquinho, né? Foi bom demais esse conversor, viu? Agora é aproveitar e assistir a melhor programação da SIC TV, com o sinal e o som digital. Agora dá para assistir o programa do Évito Leone, né? SIC Milks, né? Dá para assistir bem bacana também, bem limpinho, né? Muito bem. Eu estou agradecendo a todos vocês da Record, viu? Os meninos, o rapaz que veio instalar também, e vocês também que estão gravando, viu? E aí, o sininho, né? A CIDADE NO BRASIL